Miquéias, capítulo 4 Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine nos seus caminhos. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Naquele dia diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor? Como daqui está para dar à luz? Sofre dores, e esforça-te. Ó filho de Sião, como aqui está para dar à luz? Porque agora sairás da cidade, e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Acham-se agora, congregadas, muitas nações contra ti, que dizem. Seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te, e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. E o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra.